Manhã de manifestações em Aracaju. Professores universitários e do Estado protestam contra uma emenda constitucional que congela investimentos na área social durante 20 anos. Diminuir recurso humano, diminuir recurso financeiro não é a solução. Protesto também e muita incerteza entre os servidores da Deso com a possibilidade de venda da empresa com a adesão do governo do Estado ao Programa Nacional de Privatização do BNDES. Preocupação neste momento é que com a privatização vem a existir uma demissão em massa. Sem dinheiro e sem futuro, terceirizados da Prefeitura de Aracaju voltam a ocupar sede da Imurbi. E aos poucos, coleta de lixo volta à normalidade em Aracaju. Se liga aí, viu papito? O Balanço Geral Sergipe começa agora na tela da sua TV Atalaia.